Girl Sei que provavelmente deves estar ao lado desse teu novo amigo aí Depois daqueles bons times que tivemos Mas como anda a regra Tudo começa a ter um fim Mas quero que fiques a saber que Ok, 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 ok Ainda me lembro do dia Uma benção pra tua amiga Que nos apresentou, se bem que já te conhecia E havia por aí nessas festas de hoje em dia Depois do tempo fez o resto Mudou-se a ideia de pensares que eu não presto Vivemos um love de catch Juro que era jabez quando se falava em sex Fizemos em muitos places Cama, sofá e no chão Weekends no meu place Tardes cheias de emoção Ainda me lembro tu no face E eu num proibido no chão E a eras minha flor Mas sabes como é, flores murcham Pena que a cena teve um end Mas foi na boa tanto que ainda somos friends E voltar isso não consta nos meus plans Mas quero que fiques a saber que Girl, eu sei que Cada um seguiu um novo rumo Ambos estamos num novo mundo E trazer isto não é nice O caminho é pra frente Mas me veio na mente Então quero que saibas Que és a minha ex-favorita 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 Ok, 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 ok Good loving toda night Meia noite eu no teu crib Tinha uma sogra nice E enquanto obrado eu namorado Toda hora fights Eu e tu Toda hora, right? Nenhuma outra girl me conheceu tão bem É o que os meus amigos me dizem também E alguns já até nos querem together again Mas agora já tenho alguém Alta dama Tem um corpo de guitarra E eu faço ela falar comigo Che de minha iguana Trata-me tão bem Lembra-me a minha mama E é um espetáculo na cama Só espero que desta vez não haja um end Mas manter o love high Isso está nas nossas hands Então voltar Isso não consta nos meus plants Mas quero que fiques já saber que Girl, eu sei que Cada um seguiu um novo rumo Ambos estamos num novo mundo E trazer isto não é nice O caminho é pra frente Mas me veio na mente Então quero que saibas Que és a minha ex-favorita 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 I don't even singin' shit I don't even singin' shit Então quero que saibas Que és a minha ex-favorita E eu passei Por um lugar e sem querer lembrei-me De eu e tu a namorar Tu eras o meu baby Eu era a tua somente Estávamos no flow do love E lembro-me que jurei Ei Amar-te para sempre Nem dava conta que é sempre sempre tente A chegar mais cedo Até confesso ter medo De descobrir que o nosso amor realmente exista De todos que provei Foste o que mais desejei De todos que gostei Tu foste o que mais amei Lembro de maluquices Noites em branco Abraços Guises Muito apaixonados E muito tempo se passou E não sei como Mas o love acabou E como todas as histórias Nossa teve um D.N. Mas quero que saibas Que foste o meu best boyfriend Favorito Girl, eu sei que Cada um seguiu um novo rumo Ambos estamos num novo mundo E trazer isto não é nice O caminho é pra frente Mas me veio na mente Então quero que saibas Que és a minha ex-favorita